Fala minha rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, na dica de hoje vamos aprender aí como resetar e como formatar o Moto G8 Play, da linha Moto G, moda a vinheta Beleza galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês no nosso canal de hoje, e na dica de hoje vamos aprender como resetar aí o Moto G8 Play, é o Moto G8 Play, esse meu celularzinho é um pouquinho antigo, tá até um pouquinho baqueado aqui né, e o pobrezinho já levou umas quedas, mas a gente vai resetar ele, tá bom? Eu comprei outro aí da Xiaomi, e eu vou resetar esse aqui que eu vou, não estou mais usando né, então vou resetar ele pra ver né, como é que vai ficar, certo? Então, nesse tutorial de hoje, já peço pra você que tá chegando aí no canal, deixar seu like, tá bom? Deixa seu like aí que a gente vai te ensinar tudo passo a passo de como você reseta, da forma correta, o seu Moto G8 Play, primeiramente verifica a bateria dele aí ó, nesse caso a minha aqui tá boa né, não sei se vocês vão conseguir ver, não dá pra ver direito, Mas eu acho que tá aqui em 60%, tá bom? Então, pra poder fazer o reset do celular, gente, tem que tentar no máximo aí até 50%, beleza? Pra não dar problema Então verifica a sua bateria, antes de resetar ele, dá uma carga bem legal nele aí, bom? Deixa seu like aí galera, se você já tá gostando dessa dica, e comenta aqui no finalzinho do vídeo, se você achou, se você gostou do vídeo, e também se deu certo pra você aí, tá bom? Então, você que tem aí um Motorola e precisa fazer esse reset aí, tá? Então, bora lá! Primeiramente, o que vocês vão fazer galera? Antes de tudo, deixa eu dar uma dica de ouro pra vocês Primeiramente, vocês vão fazer assim galera, vocês vão abrir aí as configurações E aqui em configurações galera, vocês vão vir aqui até essa opção aqui ó, contas Aí galera, se tiver alguma conta aqui, sincronizada aqui, né, você Você desabilita isso aqui, tá? Você desativa E você tiver alguma conta aqui, né, você Exclui, você remove, tá? Remove Pra depois não ter problema com a conta Google, certo? Pronto, essa é a primeira dica Então você exclui todas as contas que tem aqui, tá? Antes de fazer o reset Essa é uma dica de exportação Eu vejo muito vídeo que não ensina isso Aí depois o pessoal tem problema, né? Então aqui você faz primeiramente isso pra poder dar certo Você vem aqui e remove todas as contas que você tem aqui Você clica E aqui você vai Desligar, certo? Vamos encerrar aqui Agora vamos começar aqui o reset dele Vocês vão apertar A tecla de desligar E a tecla De diminuir o volume do aparelho Preste bem atenção Vocês vão apertar O botão de desligar E o botão menos Botão menos O volume Certo? Vamos lá então Pressiona Segura Pronto, galera Chegou aqui nessa opção Eu só vou dar uma dica bem legal pra vocês Galera, é o seguinte, ó Quando chegar nessa tela aqui, ó Aí vocês vão apertar aqui pra baixo Aqui, ó No botão Você aperta aqui pra baixo Agora vocês vem nessa opção aqui, ó Recovery Mode Eu não sei falar em inglês, acho que é isso Vocês vão vir nessa opção Desce até aqui Apertando aqui o botão De menos Agora você vem aqui no botão De desligar e ligar novamente E dá um clique Vocês vão dar um clique Pronto, galera Agora ele entrou nessa tela aqui, galera Certo? Essa no No command Agora o que vocês vão fazer? Vai começar o processo agora Agora vocês vão fazer o contrário Vocês vão clicar no botão Desliga De desligar O botão de liga e desliga E no botão mais Do volume Certo? Vocês vão pressionar os dois Você pressiona e solta Demora um pouquinho e solta Até aparecer a opção Vamos lá Pronto, soltou Pressiona bem rápido Pronto Pressiona e solta Certo? Agora ele foi pra essa tela, rapaziada Nessa tela O que a gente vai fazer aqui, galera? Vocês vão descer Até essa opção aqui, ó Essa opçãozinha aqui, ó É Hypedata Factory Reset Ó, meu inglês é péssimo Mas eu acho que é isso Vocês vão nessa opçãozinha aqui, ó Vou deixar na descrição pra vocês aqui Então, agora Vocês vão dar um clique aqui No botão Desliga e liga Novamente Dá um clique aqui, ó Selecionou a opção Agora dá um clique Agora Vocês vêm aqui, ó Desce aqui, ó Coloca nessa opção aqui, ó Factory Data Reset Pronto Agora aperta novamente aqui no botão desliga E vamos aguardar aqui um pouquinho Vamos lá Agora ele vai começar o processo Beleza Novamente Agora o que vocês vão fazer? Você clica aqui na nossa opção Reboot System Now Certo? Clica agora aqui, ó Nessa primeira opção Clica aqui de novo no botão E Vamos lá esperar aqui o processo Pronto, galera Agora é só aguardar Ele fazer o Reset Do aparelho Agora ele vai começar O processo do Reset Do aparelho Certo? Então a gente vai aguardar um pouquinho Enquanto ele está Processando aqui Tá? E depois a gente já começa A configuração Novamente Aí Do aparelho Certo, rapaziada? Então já A gente vai dar aqui Só um pausinho E já já a gente volta Pronto, galera Já está aí Novamente aqui Zerou novamente aqui O nosso aparelho, né? Agora é só configurar novamente aqui Com as configurações Originais, né? Vamos procurar aqui Nossa língua aqui Portuguesa E pronto, galera Agora é só configurar o aparelho Eu vou só procurar aqui E Comece a logar as configurações Aqui pra Voltar tudo normal novamente É isso, galera Esse é o vídeo de hoje, né? Que eu tinha pra vocês Se você gostou aí, né? Era a dica É Se você gostou da dica de hoje Deixa seu like aí Se inscreve no nosso canal Pra não perder nenhuma dica, tá bom? E a gente tá sempre trazendo aqui Dicas legais, bacanas Pra você, meu amigo Pra você, minha amiga Que é inscrito no canal E você que também não é inscrito Se inscreve aí, tá bom? Pra sempre ficar Atualizado aí Do que acontece No Que acontece aí No nosso Do que acontece No nosso canal Beleza? E é isso, meu povo Valeu Espero aí na próxima dica Espero que vocês tenham gostado Se você gostou É Valeu demais, tá bom? E é isso, meu povo É isso, meu povo